de Viena, ele teve seu início após o Tratado de Fontainebleau. Aquele Tratado de Fontainebleau, onde Napoleão, derrotado pela Rússia, derrotado naquela campanha desastrosa da Rússia, retorna para a França e seus generais, vendo que a coalizão, quem são a coalizão? A coalizão são Prússia, Áustria, Rússia e Inglaterra, vendo que a coalizão ameaçava invadir a França. Os próprios generais de Napoleão tomam como iniciativa fazer um acordo, vamos chamar assim, esse acordo com a coalizão, de novo, coalizão composta por Prússia, Áustria, Rússia e Inglaterra. Então, os generais de Napoleão tomam de livre-arbítrio o desejo de fazer um acordo com a coalizão, e esse acordo é bem simples, não haveria invasão da França por parte da coalizão, em troca, eles entregariam para a coalizão Napoleão. Então, a coalizão aceita, com a condição de que o novo regente da França seja indicada por ela, coalizão. E nós vamos ver o que vai ser da dinastia Bourbon, Luís XVIII. A partir daí, com Napoleão já na ilha de Elba, essas nações que formavam a coalizão, principalmente elas, Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra, vão se reunir em Viena, por isso o nome Congresso de Viena, e, nesse Congresso, irão decidir o futuro do Império Francês. O que fazer com as nações conquistadas por Napoleão? Ok? Então, eles se reunirão no Congresso de Viena e decidirão o que fazer com as nações que antes compunham que antes compunham o Império da França. Então, isso tudo começa com a entrega de Napoleão aos seus inimigos, aos seus próprios generais. Claro que Napoleão, para ser entregue aos seus generais, ele teve que deixar de ser imperador da França, ele a dedicou em 1814, e nós vamos ver que os países que compunham a colisão, eles começam a redefinir não só a política no continente europeu, ou seja, trazer de volta o antigo regime, o sistema absolutista, mas também eles vão retraçar esse mapa da Europa, dividindo entre eles o Império Francês. Ok? Vamos continuar, então. a gente pode chamar que o Congresso de Viena foi uma reação daquelas nações conservadoras, daquelas nações europeias que ainda mantinham o velho regime absolutista, que ainda mantinham o sistema de mobilidade social, que ainda mantinham uma economia agrícola e feudal. E essas nações, elas desejavam o retorno da Europa ao antigo sistema. Eles não queriam mais as concepções que foram criadas tanto na Revolução Francesa quanto a nova, um novo tipo de imperalato criado na França. Por que eu chamo de novo tipo de imperalato? Nós estudamos isso lá quando vimos a era napoleônica, a fase chamada Império. Napoleão não era só uma ameaça às nações conservadoras, absolutistas, porque ele era um grande conquistador territorial e um grande estrategista militar. Ele era principalmente um grande perigo às nações conservadoras absolutistas, por que ele havia criado na França, aliás, ele sozinho, não, ele e a burguesia francesa haviam criado na França um novo tipo de imperalato, onde o imperador não era nobre e acendia ao trono e tinha plenos poderes, e aonde a sociedade e a economia eram burguesas. Observa como isso é perigoso para os países conservadores. Primeiro, um imperador que não é nobre. Isso extingue, acaba com o sistema de mobilidade social. Depois, nós temos algo igualmente perigoso, uma sociedade burguesa com um código civil que diz que todos são iguais perante a lei e se acaba com os privilégios de clero e nobres. E pior ainda, uma economia que beneficia e facilita os burgueses, uma economia burguesa baseada no comércio, na livre transação comercial e na monetarização da economia. o que é monetarização da economia? Já falando sobre isso, acaba o sistema de trocas e se inclui para o comércio o sistema de moedas, o sistema de dinheiro, não a simples troca, mas a compra daquele valor através de moedas que possuem valor, claro, futuramente através de cédulas que possuem um valor que cubra o valor daquele produto. é óbvio que as monarquias então se reuniram e reagiram contra esse regime. Houve declarações de guerra e vocês sabem que Napoleão ele venceu essas nações. Somente depois da derrota de Napoleão na Rússia, onde ele perdeu vários soldados, perdeu boa parte do seu poder militar, que essas nações vão se rebelar novamente. e formarão uma coalizão e tentarão depor Napoleão. Na realidade, o objetivo era eliminá-lo, mas como houve um tratado, um acordo, um dos elementos desse tratado é que se garantisse a vida de Napoleão. Então, eles vão aceitar o tratado de Fontablé e vão levar Napoleão para a ilha de Elba. Bem nesse momento, com Napoleão lá na ilha de Elba, é que se desenrola o Congresso de Viena. Teoricamente, o Congresso de Viena existiu para manter a paz, restaurar as fronteiras e entregar à França quem deveria governá-la por direito, segundo as nações conservadoras que formavam a coalizão. E essa pessoa seria Luiz XVIII. e Luiz XVIII tinha a missão de restaurar as monarquias e restaurar o antigo sistema político, econômico e social ligado às monarquias, o absolutismo feudal. Gente, é interessante frisar, salientar que os países que formam a coalizão, já falei várias vezes para vocês, Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra, três países realmente são conservadores absolutistas, a Prússia, a Áustria e a Rússia. Agora, a Inglaterra, a Inglaterra não tem nada de conservadora nem absolutista. Na Inglaterra já houve a Revolução Inglesa e burgueses e nobres chegaram a uma espécie de acordo e aceitaram a sociedade burguesa e a economia burguesa. O interesse dos ingleses em relação a Napoleão não tem nada a ver com conservadorismo ou trazer de volta o velho regime. Tem a ver com acabar com as agressões que Napoleão fazia à Inglaterra, acabar com o bloqueio continental e assumir de vez o comércio de produtos manufaturados no continente europeu. Ok? Vamos adiante. Então, se eu perguntasse para vocês, na linha do tempo, quando se inicia o Congresso de Viena? Se inicia quando Napoleão já está exilado em Elba? Foi o primeiro exílio dado a Napoleão. Vamos lá, então. Vamos um pouquinho mais adiante. nós vamos ver que nesse Tratado de Viena, os representantes de cada nação, eles defendiam vários princípios, mas dois princípios se destacavam. O primeiro princípio é o princípio da legitimidade. Então, o que é esse princípio da legitimidade? era que as nações europeias deveriam ser governadas por membros da dinastia dos reis que haviam antes das expedições militares de Napoleão, antes da formação do Império Francesco. Então, se deveriam entregar se deveria entregar perdão a essas monarquias reinantes que existiam antes das aventuras e conquistas napoleônicas. A eles deveriam ser entregues os territórios e a eles caberia a administração dessas nações. Ou seja, o seu poder absolutista e os seus territórios deveriam ser restituídos. então, esse é o princípio da legitimidade. Legitimar quem realmente merece o poder por direito e legitimar as fronteiras que haviam antes das conquistas napoleônicas. Vocês vão ver mais adiante que esse princípio da legitimidade vai ser desrespeitado pelos próprios membros do Congresso de Viena. Mas isso é um assunto que vamos discutir daqui a um pouquinho. Ok? Outro elemento interessante é o equilíbrio europeu. Observa como o princípio da legitimidade e o princípio do equilíbrio eles se contradizem. Né? Se contradizem. Os romanos tinham uma frase muito interessante. Eles diziam que aos vencedores cabem os desportos de guerra. Ou seja, cabem as benesses de ter vencido o seu inimigo. é claro que isso vai valer também para os participantes da coalizão, os participantes do Congresso de Viena. Então, o chamado equilíbrio europeu era o seguinte, não, tem a legitimidade. Vamos trazer de volta os monarcas ou seus descendentes que existiam e governavam as nações europeias, dominadas por Napoleão, vamos trazê-los de volta, vamos restituir os seus territórios. e imediatamente o Congresso de Viena se desdizia através do princípio do equilíbrio europeu. Ele dizia que as potências vencedoras, quem são as potências vencedoras? De novo, a Áustria, a Prússia, a Rússia e a Inglaterra teriam direitos a novas possessões fora da Europa. Como assim, gente? Os nossos amigos aí da coalizão, eles restituiriam os territórios dos antigos senhores absolutistas em troca de suas colônias. E se eles não tivessem colônias? Aí eles pegariam um pedaço do território ou não restituiriam nada. observa como o princípio do equilíbrio, ele, na realidade, ele barganha com o princípio da legitimidade. O princípio da legitimidade, não, a gente não quer nada, vão devolver os territórios, as nações aos seus reis de direito e restituir os seus limites. Imediatamente vem o equilíbrio europeu. As potências vencedoras têm direito a novas possessões fora da Europa. Que possessões são essas? As colônias. Então, as outras nações pagariam essas potências com suas colônias. Só que, se a nação não tivesse colônias para dar ao pessoal da coalizão, eles ficariam com o próprio território daquela nação e colocariam no poder um rei ou uma dinastia escolhida por eles e a serviço deles. Então, vocês veem que esse princípio de equilíbrio contraria o princípio da legitimidade. Cuidado com isso, gente. Realmente, o Congresso de Viena não é muito comum cair em Enem em vestibulares. É uma coisa mais de prova de escola mesmo. Mas, já caiu no Enem, parece que em 2008, é 2008 ou 2007. E a pergunta, depois de um texto enorme, era mais ou menos essa. Durante o Congresso de Viena, que princípio contrariou o princípio da legitimidade? A resposta era o princípio do equilíbrio europeu. Ok? Porque nós vimos que ele realmente contraria o princípio da legitimidade. Vamos mais adiante um pouquinho. Vamos. Vamos. Bom, os nossos amigos aí da coalizão, eles ficaram com tanto medo que surgisse um outro Napoleão ou revoluções liberais que viessem colocar em risco os seus tronos, revoluções liberais aos moldes da Revolução Francesa, da Revolução Inglesa, revoluções inspiradas nos ideais iluministas ou filosofia burguesa, por exemplo. isso que eles chamam de revoluções liberais. Então, esse pessoal da coalizão, eles tinham muito medo que surgisse um novo Napoleão, que pipocassem pela Europa novas revoluções liberais, pois o Império Napoleônico havia dado o costinho para essas nações do que é ter uma sociedade burguesa e uma economia burguesa. Então, eles tinham muito medo disso. Então, eles vão criar a Santa Aliança. A Santa Aliança é a união, vamos dizer assim, da Rússia, da Áustria e da Prússia. É uma união não só política, uma união militar, onde os membros da Santa Aliança se comprometem a agir militarmente, coibindo qualquer forma, qualquer tipo tipo de revolução liberal. Eles se comprometem de agir militarmente com suas forças em conjunto, forças da Rússia, da Prússia e do Império Austro-Húngaro, ou Império Austríaco, caso surja um novo Napoleão, casos ocorram novas revoluções liberais. Então, eles estão dispostos a combater qualquer tipo de revolta ou revoluções liberais ou revoltas liberais. Vocês devem ter notado aí que a Inglaterra não faz parte do time. Por que a Inglaterra não faz parte do time? Porque ela está pouco que se me deu por esse negócio de absolutismo. E a nossa amiga Inglaterra é governando por burgueses agora. Inclusive, os nobres aderiram ao molde burguês econômico e político. A Inglaterra está mais preocupada em manter a hegemonia da venda de manufaturas no continente europeu e manter os monopólios de venda de manufatura no novo continente, no continente recém-descoberto nas Américas. Então, vocês veem, é visível, eu não citei, que a Inglaterra não faz parte da Santa Aliança porque lá na Inglaterra quem comanda é um governo liberal, um governo burguês, que está preocupado com questões econômicas, que não tem nenhuma preocupação com o velho regime. Ok? Bom, vamos um pouquinho mais adiante. Pessoal, esse slide eu vou deixar lá na plataforma para vocês, ok? ficará lá à disposição. Bom, nosso próximo passo é o que os membros da Santa Aliança combatiam. Então, os membros da Santa Aliança, eles combatiam o liberalismo econômico, os democratas, aqueles que acreditavam na transição do império ou para uma monarquia constitucional, onde o poder fica na mão dos constituintes, do parlamento, do congresso, e não fica na mão do rei, o rei é uma figura decorativa, vamos dizer assim, e nacionalistas, aqueles que eram contrários ao antigo sistema de divisão territorial feudal. os estados nacionais, eles fizeram surgir, o que é o estado nacional? São as nações. Quando surge oficialmente a França, a Inglaterra, Portugal, Espanha e outros, já com seu territóriozinho delimitado, as pessoas que ali viviam sentiram o sentimento de pertencer àquele lugar. E isso vai desenvolver o sentimento nacionalista. No antigo sistema feudal, havia tantos feudos que a pessoa pertencia ao feudo e não a uma nação. Então, os nossos amigos da Santa Aliança, os nossos amigos do Congresso de Viena, eles consideram o nacionalismo perigoso, porque o grande objetivo deles é retornar tudo como era antes, ou seja, retornar o absolutismo, a política e a economia feudal e, principalmente, retornar os feudos. e o nacionalismo era visto por eles, pelo pessoal do Congresso de Viena, como um empecilho a esse retorno, porque os nacionalistas não iam mais aceitar ser divididos em feudos e serem pertencentes de corpo e alma a um senhor feudal. Então, nós vamos ver que, em 1830, começam a pipocar movimentos contrários ao Congresso de Viena, movimentos que exigem a manutenção do comércio e sociedade burguesa, movimentos que não aceitam mais o absolutismo, que não aceitam mais essa sociedade que só beneficia o clero e só beneficia os nobres. Então, esses movimentos vão tomar as ruas na Europa, vão começar na Bélgica, na Grécia e na França, pedindo a derrubada do rei Carlos X e a colocada do rei Luís Felipe, que era mais liberal. Vamos continuar aqui. Então, esse período de revoluções liberais, vamos chamar assim, onde a população das nações que experimentaram um gostinho do que é uma sociedade burguesa, do que é uma economia burguesa, que sentiram um gostinho de não ter mais uma sociedade voltada a privilegiar clero e nobres, elas começam a se revoltar, como nós vimos no slide anterior, e em 1841 vai ser histórico, porque vai acontecer a chamada primavera dos povos. vão haver revoluções ou revoltas liberais em vários países europeus, dando destaque aí, como eu falei, a França, o Império Austríaco e os Estados Alemães. Essas revoluções liberais, chamadas primavera dos povos, elas enfrentaram até mesmo as tropas legalistas, as tropas dos reis absolutistas. E o grande desejo dessa gente era a mudança da natureza do Estado. Eles não queriam mais a economia feudal, porque a consideravam a geradora das crises econômicas. E nós vamos ver que, já nesse período, surgem manifestos que falam de uma sociedade comum e cooperativa, uma sociedade comunista, o Manifesto Comunista em 1848. Pessoal, o comunismo surge aí no sentido de cooperativismo da não existência de propriedade privada e não existência de classe social. Então, essas revoluções liberais, a primavera dos povos não vem só impregnada pela sociedade burguesa, pelo comércio burguês, pela lei burguesa, ela vem impregnada também dos novos parâmetros ideológicos e de governo que já existiam na Europa, que já eram divulgados na Europa, e, entre eles, o comunismo. E vamos ver que muitas dessas revoltas tinham por objetivo a implantação de uma sociedade comunista, uma sociedade que obedecesse um manifesto comunista. Vamos adiante. Consciência operária. Essas revoltas liberais, elas já existem na Europa do século XIX, em meados do século XIX, onde já ocorre uma revolução industrial. então, é natural que essas revoltas liberais, chamada primavera dos povos, elas venham despertar nas classes mais baixas, as mais exploradas, também uma consciência política. Então, nós vamos ver o despertar da classe operária, dos ideais, das revoltas liberais da primavera dos povos. Bom, a burguesia, ela prefere a manutenção da ordem, eles se dizem moderados liberais, e os nossos amigos burgueses, apesar de não aceitarem uma sociedade absolutista, eles irão se unir a essa sociedade absolutista, porque eles têm mais medo do comunismo, do chamado perigo vermelho, que acaba com propriedade privada e acaba também com divisão de classe, do que propriamente da tranqueira imposta pelos reis absolutistas. Então, nós vamos ver que mesmo aqueles burgueses que se diziam moderados e liberais, ao ver que dentro das revoltas liberais da primavera dos povos, havia também a intenção manifesta, através do manifesto comunista, de implantar uma sociedade comum, comunista, sem propriedades e sem divisão de classes, os nossos amigos burgueses vão deixar para lá e vão se unir aos reis absolutistas contra as revoltas liberais. E nós não podemos esquecer que, nesse momento, vai surgir o nascimento do movimento operário em pleno século XIX. olha como esse período aí, gente, do Congresso de Viena, ele é povoado do pertencimento a várias revoltas, a várias mudanças de pensamento. Vamos voltar ao Congresso de Viena, né, nós vimos o que estava acontecendo no mundo, a reação ao Congresso de Viena. aqui nós temos a figura do participante austríaco, nós temos o retorno lento e gradual à sociedade feudal. Mais adiante um pouquinho, são mais gravuras, né? Aqui nós temos os participantes do Congresso de Viena, uma gravura que representa os enviados por cada nação da coalizão, tomando decisões sobre a política que reinaria no continente europeu e a definição dos limites territoriais após o Império Napoleão. Só um pouquinho, aqui outra foto do Congresso de Viena, onde foi decidido pelos congressistas de Viena, pertencentes à Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra, a divisão do Império Francês entre eles. E aqui nós chegamos ao fim dessa parte referente ao Congresso de Viena, salientando dois pontos que são fundamentais. Primeiro, dois não, perdão, quatro pontos fundamentais. O que foi o Congresso de Viena? O Congresso de Viena foi um congresso que ocorreu em Viena com os membros da coalizão. Quem são os membros da coalizão? São as nações que derrotaram Napoleão após a campanha da Rússia e vão derrotá-lo de novo. Depois, quando ele fugir de Elba, nós vimos isso na aula passada, quando ele fugir de Elba e voltar à França, aquele governo de 100 dias, esses membros da coalizão serão os mesmos que irão derrotar Napoleão novamente, principalmente a Inglaterra. Esses membros da coalizão desejavam basicamente o retorno ao sistema político que havia antes de Napoleão, ou seja, aquela sociedade absolutista, aquela sociedade onde não havia mobilidade social, onde se privilegiava clero e nobres, aquela sociedade agrícola e feudal. Nós vamos ver e vimos que desse grupo destoa a Inglaterra. A Inglaterra já tem um governo burguês instituído pela Revolução Inglesa e ela não quer nada de velho regime, mas a Inglaterra se une a esses países porque era o único jeito de acabar com o Napoleão e, desta forma, acabar com o bloqueio continental e voltar a ter a hegemonia da venda de malfaturas no continente europeu e no continente americano. Então, nós vimos que os interesses da Inglaterra não são só políticos, são políticos, muito pouco, porque eles não têm interesse na volta do velho regime e são principalmente econômicos. Principalmente econômicos. outra coisa que nós salientamos é que, teoricamente, o princípio que regiria, que comandaria o Congresso de Venda era o princípio da legitimidade. Ou seja, a missão do Congresso de Venda é fazer tudo voltar ao normal como havia antes do Império Napoleônico, antes do Império Francês, com reis absolutistas, com as mesmas dimensões de territórios, com as mesmas fronteiras, mas daí nós vimos que eles colocaram aqui, isso é interessante a gente visualizar quantas vezes foi necessário, que eles colocaram junto com o princípio da legitimidade o princípio do equilíbrio europeu. E esse princípio do equilíbrio europeu, ele praticamente, ele acaba com o princípio da legitimidade porque ele diz tudo bem, mas as potências vencedoras têm direito a uma paga, vamos dizer assim, pelo que fizeram, por ter acabado com Napoleão. E que paga essa? Eles querem possessões fora da Europa, querem as colônias das nações que outrora estavam anexadas ao Império Francesco. E caso essas nações não tenham colônias, eles vão pegar parte do território dessas nações. Então, nós vimos que o princípio de equilíbrio, esse princípio de equilíbrio, ele destoa, ele, como vou dizer, ele contradiz o princípio da legitimidade. Ok? Não esqueçam disso. Nós vimos também que o Congresso de Viena enfrentou forte resistência das sociedades que não aceitavam mais, de maneira alguma, aquela sociedade absolutista e mobilidade social com a economia livre. Isso deu origem, chamada primavera dos povos, deu origem a uma série de revoltas liberais e, em alguns casos, essas revoltas liberais, elas desejavam ir além da sociedade burguesa e instalar um novo sistema ideológico que havia aparecido recentemente no continente europeu, que é o comunismo, um governo sem propriedade e sem classes sociais. Nós vimos que os membros do Congresso de Viena se uniram, formaram a Santa Aliança, que era a união de Rússia, Prússia e Áustria, uma união militar com o objetivo de combater essas revoltas liberais e combater, caso surgisse, um novo Napoleão aonde quer que fosse. Então, basicamente, essa é a missão do Congresso de Viena, ele vai ser desfeito, desfeito, quando Napoleão fugir da Ilha de Elba. Quando Napoleão foge da Ilha de Elba, o Congresso de Viena cessa. Todos os países saem atrás de suas forças militares para combater Napoleão. Então, o Congresso de Viena sofre a sua paralisação primeira quando Napoleão foge da Ilha de Elba. Está certo? Bom, nós vamos agora fazer, nós vimos aí o Congresso de Viena, nós temos uma prova que vai começar aí, se eu não me engano, dia 26, 26, 27, 28, 29 e 30, nós vamos fazer alguns exercícios referentes ao governo de 100 dias, referentes também ao Congresso de Viena que nós acabamos de visualizar. Está ok? Eu vou deixar lá na plataforma e estará disponível para os senhores, provavelmente a partir de segunda-feira, porque eles sempre colocam no outro dia o servidor, e sábado e domingo não é dia útil, então, provavelmente de segunda já estará disponível, esse material que eu utilizei hoje. Está certo? E vou deixar também um vídeo que eu utilizei no ano passado sobre esse mesmo assunto. Esse vídeo está bem completo, muito completo, e vai ser de bom uso para os senhores com toda certeza. eu vou parar aqui a apresentação, ok? E vou digitar no chat aí algumas questões que servirão já como revisão para a nossa prova que está programada para o dia 26. O assunto da nossa prova será era Napoleônica, governo de 100 dias, que nós falamos, e será o congresso de Vieta. Está ok? São poucos conteúdos que nós vamos analisar. Então, agora, eu peço que os senhores copiem nos seus cadernos ou no seu editor de texto as questões que eu vou elaborar aqui sobre esses dois assuntos, e depois vamos corrigi-los antes do final da nossa prova. Então, vamos às questões. Então, exercício governo de 100 dias e congresso de Viena. É sobre isso que vai versar o nosso exercício. número um. Qual a característica principal do período da era napoleônica, vírgula, conhecido como governo de 100 dias? Ok? Qual é a característica principal desse período? Qual é a característica principal desse período? Vamos para a segunda questão. Segunda questão. que países compunham a coalizão? Que países compunham a coalizão? Coalizão é aquele grupo de países que destituiu Napoleão do poder. retratado, é a terceira pergunta, impediu a invasão militar da França pela coalizão e entregou Napoleão e entregou Napoleão aos seus inimigos? Ok? Vamos para número quatro. Aonde Napoleão foi exilado pela primeira vez? A quinta pergunta. pergunta. Como Napoleão fugiu do seu primeiro exílio? Como Napoleão fugiu do seu primeiro exílio? Vamos para a sexta pergunta. o que foi o congresso de Viena? teoricamente, qual era o principal objetivo do congresso de Viena? número oito? Que participante do congresso de Viena não tinha os mesmos objetivos que os demais? E por quê? Tá? Vamos para número nove. O que provocou a primeira paralisação do congresso de Viena? e finalmente a última que princípio contrariava o princípio da legitimidade e vamos tentar fazer essas dez perguntinhas vocês fazem aí no caderno de vocês vou dar aí deixa eu ver se são sete e cinquenta e três aula vai até as oito quarenta vou dar alguns minutos aí para que a gente encerre para que vocês façam esse esse exercício vamos ver até as sete das questões até as sete e vinte daí só né e as sete e vinte sete e vinte não perdão as oito e vinte eu volto e corrijo essa tarefa com vocês ok tentem fazer gente isso já vai servir como uma revisão para a nossa prova que se aproxima aí no dia vinte e seis ok vamos lá tentem fazer vocês têm um módulo onde vocês podem consultar né esse módulo está à disposição de vocês lá no módulo vocês encontram também o congresso de viena vocês podem pesquisar no google também se desejarem para fazer essa tarefa ok vamos tentar pelo menos não fiquem parada porque pedra que pedra que não rola cria lima né então vamos tentar aí sete e vinte sete e vinte não oito e vinte eu volto e vamos fazer essas tarefas juntos ok então vamos lá e aí 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 territorial, através de conquistas militares. E agora a pergunta é, qual é a principal característica do governo de 100 dias? Bom, a resposta para isso, gente, a principal característica, a resposta da questão 1 seria, deixa eu posicionar aqui o chat, seria o último período de governo de Napoleão antes do exílio definitivo na ilha de Santa Helena, ou seja, o fim da era napoleônica. Ok? Então, essa seria a principal característica, essa seria a resposta da questão número 1. Vamos para a questão número 2. Que países compunham a coalizão? Nós vimos que a coalizão, ela era composta para aqueles países, né, e depois da fracassada campanha na Rússia, viram a fraqueza das forças napoleônicas e se animaram a ponto de se organizar, se agrupar e atacar Napoleão. Então, esses países são Prússia, 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 Prússia e Inglaterra. Ok? Então, esses são os países da coalizão, que compõem a coalizão que tirou o Napoleão do poder. Vamos ver a resposta da terceira pergunta. Que tratado impediu a invasão militar da França pela coalizão entregou Napoleão aos seus inimigos? Deixa eu ver se é o tratado de Fontebler. Desculpe, aqui. É o tratado de Fontebler. Eu acho que é assim que escreve, eu nunca me lembro desse negócio. Deixa eu ver aqui. Tratado de Fontebler é o famoso tratado. Tem um ezinho aqui, gente, desculpe. Tá? É o tratado de Fontebler, onde, para evitar a invasão da França, os próprios generais de Napoleão o entregaram aos seus inimigos. Vamos ver a resposta da quatro. Deixa eu ver a quatro aqui. Aonde Napoleão foi exilado pela primeira vez, essa é extremamente fácil. Nós sabemos que é na ilha de Elba. Ok? Vamos para cinco. Resposta da número cinco. Como Napoleão fugiu do seu primeiro exílio com o auxílio dos soldados franceses que deveriam realizar realizar a função de carcereiros Então, ele foge com o auxílio dos próprios soldados franceses que deveriam ter sido seus carcereiros que deveriam impedir a sua fuga. Vamos para número seis. O que foi o Congresso de Viena? A reunião dos membros Oh, meu Deus. A reunião dos membros da coalizão para definir o novo mapa político e territorial da Europa após o fim do Império francês. Ok? Vamos para número sete. Vamos ver qual é o número sete. Deixa eu botar aqui resposta da sete. Teoricamente, qual era o principal objetivo do Congresso de Viena? Restaurar o velho regime de as fronteiras territoriais que haviam antes da era napoleônica? Isso tem nome? isso tem um nome que se chama princípio da legitimidade. Cuidado que isso cai. Tá? Vamos para a resposta oito. Oito. que participando do Congresso em Viena não tinham os mesmos objetivos que os demais e por quê? Essa pergunta também é interessante, a resposta da oito. A Inglaterra pois após a Revolução Inglesa a mesma já possuía uma sociedade e governo burguês. Ok? A Inglaterra aqui eu tenho que botar o I maiúsculo aqui, me perdoem. Pronto. Vamos para a número nove. Vou fazer aqui a número nove. o que provocou a primeira paralisação do Congresso de Viena? A fuga de Napoleão da ilha de Elba. Essa é a resposta. Vamos para a décima e última. Ok. Deixa eu ver aqui a décima qual é que princípio contraria o princípio da legitimidade. O princípio do equilíbrio. Eu vou botar maiúsculo só para salientar. Equilíbrio. O princípio do equilíbrio é o que contraria o princípio da legitimidade. Então, aí nós possuímos as perguntas e as respostas dessa nossa primeira revisão para a prova 1, para a prova aberta que realizaremos a partir do dia 26. Está ok? algum dos senhores sem alguma pergunta sobre esse assunto? Nenhuma pergunta? Nada? Maravilha, coisa boa! boa!